Eu consigo equilibrar um alfinete pela ponta. Melhor do que isso, dá uma olhada. Pra surpresa de zero pessoas, tem um imã aqui embaixo. Mas a questão não é essa. Por que eu não consigo pôr ele, deitado, ele insiste em levantar? Pra explicar, eu fiz isso aqui. Em volta do imã, tem linhas de campo magnético. E um alfinete também tem alguns imãs lá dentro, imãs muito pequenininhos. Mas cada um deles tá apontando por uma direção e acaba um cancelando o outro. E é por isso que um alfinete não é um imã. Ele não atrai outros metais. Diferente de um imã. Então, se eu coloco um alfinete perto de um campo magnético, cada um dos seus pequenos imãs tende a se alinhar com as linhas de campo. Assim como uma bússola se alinha com o campo magnético da Terra. Mas cada um desses imãzinhos também gostaria, ficaria mais satisfeito em se alinhar uns com os outros. Qual é o jeito de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? É colocando ele na vertical, em cima de uma dessas linhas. Por isso ele insiste em ficar de pé. Se bem que se eu virar o imã, dá pra pôr ele de lado também.